Oiê, miga, sua louco! O vídeo de hoje é um guia completo para lábios aqui na região da 25 de março. Vou mostrar pra vocês batom, lip tint, vou mostrar batom líquido mate, gloss, lip balm, e tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então já sabe, deixa uma chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com todo mundo e agora chega de blá 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 e bora lá conferir! Amiga, agora eu tô aqui na loja Fashion Makeup, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 287, e aqui a gente tem cupom de desconto pra vocês pagarem preço de atacado em todos os itens da loja. Usando o meu cupom, trazendo ele aqui no caixa. E tem muita coisa legal, vou deixar o print do cupom aqui, aqui embaixo também no link. E se vocês estiverem vindo em outros meses que não este que eu estou postando o vídeo, não esquece que lá no meu Instagram, arroba gabilealblog, eu sempre deixo o cupom no de destaques, tá? Então fiquem ligadinhas enquanto é isso. Isso eu não sei usar, mas eu acho tão legal. É, gente, é, precisa saber usar, tá? Se não mancha os dentes. Eu amei essa embalagem da Miss Larry. Nossa, é maravilhosa. Muito legal, né? Esse daqui é a linha Kiss Me da Miss Larry, eles têm vários. Esse é novo, é bem lançamento mesmo, acabou de chegar. Tá saindo por R$9,20. O que eles dizem é que é mais aguado. Então ele realmente deixou uma cor bem suave nos lábios. Ainda não testei. Aí aqui pro lado tem da DNA. Muita gente fala que gosta e também tem muita gente que fala que não gosta. É tipo assim, eu me odeio esse daqui. Não testei. E ele é estilo esmalte. É bem diferente a embalagem, né, mãe? Tá saindo por R$7,90. Aí tem da Larissa Manoela também, ó. Ai, eu gosto dela. Você gosta dela? Tá saindo por R$18,60. Quantas cores tem? Tem três, ó. São essas três cores que estão aqui. Mas tem diferença de uma cor pra outra? Sim, essa daqui é mais laranja, essa daqui é mais rosada e essa daqui é mais vermelha, tá vendo? O que eu mais acho diferente é esse aqui, ó. Ele é em Rolon e é da Fenza. Ai, tipo aqueles negócios que a gente passava quando era criança. Sim, tipo brilho labial. Dá pra comer? Não, não dá pra comer, senão o seu dente vai ficar todo vermelho, mãe. Ah, então. R$3,75 tá saindo com o nosso cupom. Aí tem esse da Lady Beauty, que é uma marca nova que tá saindo por R$5,10. O da da Pop. Olha a embalagem. Nossa, que fofura. Tem quantas cores? Eu acho que são duas ou três, se eu não me engano. E tá saindo por R$4,00. Eu também gostei. Ai, da Anitta. Alguém já testou? Olha como ele é pequenininho. Que diferente. Ó, é bem pichuquinho. Tem embalagem também. Tá saindo por R$5,99. Ó, o da Miss Larry. Esse daqui é diferente. Ele é em gel. Ele tem uma textura mais grossinha, sabe? Ah, então eles tem o mais aguado e esse mais grossinho. E esse mais grossinho. Esse tá saindo por R$9,40. E aí tem aqui pro lado da Fenza também. R$5,10. E pra finalizar... Todos tem várias cores? Todos tem várias cores. Normalmente eles lançam duas, três, no máximo quatro cores. E aí esse é da Miss Larry. É o antigo daquele que é mais aguado. Tá saindo por R$8,20. Agora da Max Love. Esse é o mais diferente de todos. Por quê? Ele parece um batom. Não é um batom? É um batom. Não, é um lip tint. Como assim? É um lip tint. Abre aí. Gente, ele tem cor de batom. Mas ele é um lip tint, ó. A textura dele é de batom também. Nossa, é um batom. Sim, parece um batom. Só que ele é um lip tint. Mas tem cor de batom ali ou outro? Sim, todos esses, ó. São seis cores no total. Ele parece um batom, só que ele é... Cada outro. Ele é bem diferente, porque você não sente que você tá usando nada nos lábios. E aí ele dura horrores também. Muito legal. Tá saindo por R$6,80. Eu achei que esse é o mais diferentão que tem. Eu também. Eu achei que é esse que eu queria testar. Você queria testar esse? Quer. Então vamos testar. Tem em casa. A Ludurana também lançou. Olha isso. É novo. A embalagem é bonitinha, ó. De beijinhos. Tá saindo por R$3,90. Arrasaram. Nossa, o preço tá muito bom. Aí aqui pro lado tem da Mahave, que ele é muito pigmentado. Se você quer lip tint pigmentado, amiga, é esse aqui. Na boa. Eu também gosto. É muito, 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 muito bom. Tá saindo por R$6,10 e tem três diferentes. Agora eu vou mostrar o quê? Lip balm. Tem bastante aqui também. Olha isso. É um sorvete, mãe. Ai, que fofura. Vê se eu posso com isso. Mas é a cor dentro. Então, depende do lip balm. Tem alguns que não tem cor, tem alguns que acrescenta cor. Depende. Olha de Coca-Cola. Muito fofo, né? Tá saindo por R$4,90 com o nosso cupom. Eu não consigo lidar com essas coisas. Olha esse Dada Pop. Gente, o formato é muito doido. Ele abre diferente. Eu também. Muito fofo. Esse é lip balm. Lip balm. Tá saindo por... Então não tem cor. Depende. Tem lip balm que acrescenta cor. Mas ele é um tratamento. É pra cuidar dos leves. Então você sente ele mais hidratado, entendeu? Aí tá saindo por R$4,00 esse Dada Pop com o nosso cupom. Dala Makeup. Eu adoro. Ele se chama Corzinha. Ele é um lip balm. Então ele vai hidratar os lábios. Mas no caso ele também dá uma acrescentada de cor. Agora sim. Ai, amei. Olha esse marronzinho. Muito fofo, né? Ele já é nude, ó. Tá vendo? Bem clarinho, mas ele cuida dos lábios. E aí tá saindo por R$9,40 com o nosso cupom. Olha que gracinha esse de pinguim, mãe. É um pinguim. Eu até olhei pra ver se eu tava falando besteira. Tem assim, tem do patinho também, ó. E eles são lip balms. Tá vendo? A bundinha deles tá a cor. Cada um tem um tom. Tá saindo R$5,15. Aí aqui pro lado tem esse da Uni Makeup, que eu acho muito fofo. Ah, esse é muito legal. Eu já usei. Ele é redondinho. Você já usou? Não sei lá. Seu. Então você pegou sem eu ver, né? É. Que bom. Tá bom, então. E aí, ó. Tem assim, redondinho. Redondinho. Cada um tem um sabor. Cereja. Esse de uva. Tá vendo? Tem de melancia. Adorei. E eles estão saindo por R$3,99 com o cupom. É, eu também achei. Esse da Playboy também. É uma bolinha. Olha isso. Ai. Olha que bonitinho. Parece o iOS, sabe? Sou apaixonada. Tá saindo por R$4,45. Eu acho que sim, mãe. Ai, tá fechado. Mas eu acho que muda. Tipo assim, só o cheirinho. É, tem um de uva e outro. Um de uva e o outro assim, ó. Ai, eu ia falar de uva. Hum, gostei já. Já quero. Ah, e esse daqui da Fens, ó, também. Que é novidade, tá vendo? Tem só o lip balm sem cor nenhuma. E aí tem o lip balm assim, nude. E tem vermelho também. Tá saindo por R$4,30 com o nosso cupom. Gente, esse é um super tratamento pros lábios. É da Miss Larry. E ele é de Honey, que é de mel. Tá saindo por R$7,75. Todo mundo falando muito bem dele, que dá uma super hidratada. E acabou de chegar essa novidade aqui, ó, da Queen. Que é uma esfoliante labial. Olha que legal. É no mesmo pote do lip balm mesmo. E tá saindo por R$2,60 com o nosso cupom. Gente, compensa muito. Ai, olha. Olha, caralho. Eu achei também da Lip Ice. Ai, eu amo isso. Vocês não têm noção. É muito incrível. Meu, dá uma hidratada. Cuida do lábio de um jeito. Quanto tá? Tá saindo por R$3,85. Nossa, que barato. Também eu vou falar uma coisa. Esses eu sou muito apaixonada. Na boa. Acho que toda a gente vai falar bem mesmo. Esse, no caso, ele vem com um leve brilhinho. Tá vendo? É rosinha com leve brilhinho. Tá saindo por R$27,99 com o nosso cupom. E ele dá como se fosse uma... Ai, uma refrescada nos lábios. Ai, eu amo. Tem esse também. Ai, é muito bom. Hum, sério, de baunilha. É muito gostoso. R$19,30 com o nosso cupom. Tem aqui pro lado também, ó, de Romã e Blueberry. Pelo mesmo valor, R$19,30. Esse eu ainda não conheço. Olha, ele é diferente. Por que será? É tudo mesmo. A marca só mudou os sabores. É, só mudou os sabores. Por que será que ele é diferente? Também é de Romã e Blueberry. Depois eu vou entender e eu conto mais. De morango, também R$19,30. Nossa, esse é de frutas. Pêssego com manga. R$17,70 com o nosso cupom. Amei. Não, eu já vou levar um. E aí tem assim, ó, que é de chocolate com menta. É o meu favorito também, por enquanto. Nossa, acho que eu queria o de baunilha. R$19,30. Esse aqui? É, o de baunilha. Esse é chocolate com menta. O de baunilha tá lá na frente, ainda bem. Aí aqui pro lado tem o Lip Oil, que ele é tipo um olhinho pra hidratar os lábios mesmo. Tá vendo? Ele diz que cuida e trata. Tá saindo por R$11,70. Tem três sabores diferentes. Essa é uma Lip Butter. É tipo um Lip Balm com cor, gente. Tá saindo por R$8,99. É um produto que eu super indico também. Adoro carregar na bolsa. E pra finalizar, tem o Aqua Tint também. Que ele é... É o Lip Tint, né, gente? Só que ele é um pouco mais aguadinho. Não, tem mais um negócio aqui, ó. Lip Zona. O quê? Nossa, não conhecia. Oxe. Hidratação e brilho. Gloss labial. Com ácido hialurônico ainda. Vai deixar o lábio lisinho. Tá saindo por R$22,20. Pra mim é novo. Miga, agora eu tô aqui na Vip Makeup. Que fica na rua Carlos de Souza Nazaré. Número 317. Partiu, confira tudo. Gente, a My Life é uma marca tão nova. Sério, eu tô chocada. Porque eles já chegaram com tudo aqui na 25. E aí tem esse batom tinta, né? Que é o Lip Tint mesmo. Formato de esmalte, sabe? Achei muito gracinha. E ele tem um coração aqui na frente. Tá saindo por R$6,90. Tem aqui também Lip Tint da Tracta. Se eu não me engano, tem dois tons. Olha só. Tá saindo por R$16,20. Já amei a embalagem. Achei uma gracinha. E a Tracta arrasa, né? Alguém aí já testou? Sério. Eu quero saber de tudo que vocês já testaram na vida. Me conta aí embaixo. Faz uma mini resenha pra mim. Porque aí quem sabe eu não volto. E acabam comprando também as indicações de vocês. Também de Lip Tint tem essa opção da Le Brousse. A embalagem é uma gracinha, ó. Toda gráfica cheia de boquinhas. Oxi, adorei. Tá saindo por R$120,00 cada um, tá? Gente, esse gloss aqui da Anitta, ele é mais ou menos no mesmo sistema da Miss Larry que eu mostrei pra vocês. Ele é assim preto, mas conforme você vai aplicando e vai passando o tempo, ele vai ficando meio rosado. Inclusive esse já dá pra ver, né? Que fica meio rosinha. Em cada tom de boca, ele vai ficar de um tom de rosa diferente. Tá saindo por R$9,00. Tem Lip Tint também da Mia Make. Olha que gracinha a embalagem. Super neon, né? Bem chamativa. Tá saindo por R$5,90 cada um, tá? Tem assim arrocheado, tem também o vermelhão, tem um pink muito bonito. E é um Lip Tint que eu gosto bastante. Ele é super prático, não escorre nos lábios. Então compensa muito. O gel tint da maquiagem Queen chegou por aqui também. Olha que bonitinho! Tá falando que esse é de morango. Deixa eu ver. Esse daqui é de pêssego. Tem mais um diferente, será? Ah, e esse daqui também é de cereja. Ai, achei uma graça, sério. E eles estão saindo, cada um, por R$6,00. Nossa, o preço tá bem acessível. Eu amei a embalagem. Todo mundo tá falando super bem dele. Olha que bonita a embalagem desse Lip Tint da Wisdance, gente. Ainda não testei. Vocês sabem me dizer se ele é bom? Vem aqui com quatro tons, olha. Tem inclusive o provador, se vocês quiserem testar. E tá saindo por R$5,30 aqui na VIP. Achei o preço muito legal. Amiga, agora eu tô aqui na loja Mauro Bijuterias. E se você não puder vir até a região da 25 de Março, a 25 de Março vai até você. Por quê? Temos cupom de desconto pra vocês pagarem com 5% off, tá lá no site. É só digitar Gabileal, tudo em maiúscula, ao finalizar a sua compra. Aqui a loja é física, pagamento somente em dinheiro. E, amiga, fica dentro do shopping Porto Geral, na Ladeira Geral, número 14. Lip Balm de bichinho. Ai, que graça. É como se fossem cachorrinhos. E aí tem vários. Tem esse rosa, tem pink ali pra trás, esse verde, azul. Tem salmão também. Cada um deles tá saindo por R$5,60. Já levaria pela embalagem, me convenceu. Aí tem da Romantic Bear. Esses batons em bolinhas, sabe? A Lip Balm tá saindo por R$4,80. E tá misturado. Tem da Lip Bear, tem da Tango, tem também da Dermosa, da Playboy. Olha só, o da Playboy tá saindo, deixa eu ver. Por R$5,10. Estão todos mais ou menos nessa faixa de preço. Agora, olha esse Lip Balm de unicórnio. Quem resiste? Tá saindo R$7,20. Gente, achei uma graça. Na boa, a embalagem é muito fofinha. E aí, aqui pra baixo, tem também Lip Balm estilo caneta. Olha que fofura. Aliás, é um lápis de cor, né? Tá saindo por R$3. Não conheço essa marca também. E tem, assim, verde, tá vendo? Que tá falando que é de maçã. Tem ali cor de rosa. Tem roxinho. Acredito que cada um seja de uma fragrância. Esse produto da Dala, eu sempre indico pra vocês, que é o Ulala. Ele é um hidratante esfoliante labial. E ele vai regenerando os lábios conforme o uso, tá? E aí, tem três fragrâncias. Este, deixa eu ver. Se eu não me engano, é o creme de pudim. Tem também o chocolate cake. Tem um de pêssego muito gostoso. As fragrâncias são maravilhosas. Fora que cuida dos lábios de uma maneira bem intensa. Cada um deles tá saindo por R$12,80. Olha esse lip balm de donuts. Tá saindo por R$6,60. Que gracinha, gente. Tem algumas unidades ainda, tá? Porque esgota muito rápido. Mas sério, já me apaixonei. Da Louis Ansi também tem lip balm deles. Tem algumas cores. Eu acredito que as fragrâncias também vão mudando. Tá saindo por R$3,20. É isso mesmo. Esse daqui é de baunilha. Aqui, deixa eu ver. É que a letra é bem pequenininha, gente. Esse daqui tá falando que é de pêssego. Deve ser de morango também. Tem várias fragrâncias pra gente escolher. Esse também é muito infância. Tá saindo por R$1,60 só. Chocada. É moranguinho. Daqueles que você abre e fica meio a meio. Aí metade é de uma cor, metade é de outra. E tem uma fragrância bem gostosa, gente. É muito nostálgico isso. Sério, eu amo. Meu Deus, sério. Isso é muito, muito nostálgico. Já testei. É um lip tattoo. É um batom que você passa, depois ele seca, você tira a pelinha e aí ele fica uma cor que promete durar horrores. Esse da Tango tá saindo por R$5,80. Tem vários tons pra gente escolher. Aqui vocês conseguem ver mais ou menos o esquema. Tá vendo que ela tá tirando a pelinha do batom. E aqui é ele depois que já removeu. E tem esse da Dermosa também, que é novidade pra mim. Todo cheio de boquinhas. E tá saindo por R$3,70. Super acessível. Não testei, mas já gostei. Que loucura esse lip tint da Dermosa. Olha isso! Gente, que diferente. Ele tá saindo por R$6,00. Na boa, parece que a embalagem é de máscara de cílios, né? Nem parece que é, tipo, um lip tint. Loucura. E se eu não me engano, são três tons diferentes. E aqui na Mauro também tem pra gente testar. Então é isso! Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual o seu item favorito pra lábios, tá? Eu amo lip balm. Sério, eu sou viciada. Não paro de usar. E eu te espero no próximo. Mil beijos! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus